Oh! Cara, tô calor. Tô tãovagoso. Tô quietudo. De um tiro, tá certo? Tá uma sombra ali. Vamos lá. Você tem que consertar o ar-condicionado E se você não consertar Você vai dormir fora de casa Me assopra, mami Me assopra, mami Eu sou doente, eu vou ligar para a polícia Eu sou minha, assopra Eu sou o caminhão de sorvete Ah, assopra Ah, moqui, não tem jeito, moqui Ah, você não vai esperar, moqui Você vai Nunca Eba É o caminhão do sorvete Isso mesmo O que você quer, meu garoto? O sorvete, por favor Ah, mas é claro, garoto Toma Esse moleque tem problema Ah, 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 caminhão do sorvete Moqui, eu tô queimando Ah, 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 ah Pra mim já chega Você acabou de atirar em mim Moqui, o que devemos fazer, moqui Olha aí, assopra É a nossa única chance de subir Vamos lá, moqui Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 E aí